Bem, um dia já não me conhece mais Estou a falar de alguém que está me passando rápido Essa moça vai decidir e não se supermoralizar Ela só se desculpe, não quebra nem me prepara O último casal de filha, mas com mulher é muito bom Ela me olha de fim e vai desocampar Ela é muito bom, não quebra nem me prepara O último casal de filha, mas com mulher é muito bom Ela é muito bom, mas com mulher é muito bom Ela só se desculpe, não fica mais Ela só se desculpe, não se supermoralizar Ela é muito bom, mas com mulher é muito bom Ela não me ama, então, quando a gente vem Ela só se desculpe, não se supermoralizar E essa moça de frente já não me conhece Mas já está na parte pra gente estava passando Um prazer fora da merda que você me levantar Com a raiz da grande alegre com uma chama de mel E o ar, e o ar, e o ar, e o ar, e o ar E o ar, e o ar, e o ar, e o ar, e o ar E essa moça de frente já não me conhece但 E essa moça de frente já não me conhece mas E passando pra cá Essa moção tá decidida Se superpodernizar Ela só sempre escondida Quebra de quem reparar É um divirosa De clima Se não quer de novo É uma mirada Que vem e quer de espantar Passando por ser Não te falem Não lhes escreveu Ela quer ter o astro Não dá pra ser não quem Se superpodernizar O tempo vai Se superpodernizar Quebra de quem É uma mirada Teus peitos É uma mirada Quebra de quem Ela quer ter o astro E a corretor Quebra de quem Ela quer ter o astro Quebra de quem Ela quer ter o astro Essa moça tá decidida E a gente já não me conhece mais Está pra partir da frente Está me passando pra trás Dessa moça Toda a janela Ninguém quer me mudar Agora está soltando É o futuro Só pra quebrar Dessa moça Tá de bem